Salve galera, prof. Gessé Duarte na área e hoje estou aqui para fazer esse exercício com você. Minha recomendação, nunca fez esse exercício? Pause o vídeo, tente resolver, desafie-se. Agora, se você já conhece esse exercício, a minha resolução será após a vinheta. Maravilha! Olha só o que diz o exercício. O trapézio representado na figura tem bases medindo 12 e 4 centímetros. Os ângulos internos da base maior medem 60 e 30 graus. Beleza! Ele quer o quê? O seu perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a soma dos lados, né? Então, eu tenho 12 mais 4, falta esse segmento roxinho aqui, e vai faltar esse outro segmento laranja. Tá bom! Como é que eu faço para encontrar o valor desse segmento? Vem comigo, olha só o que eu vou fazer. Eu posso, por exemplo, baixar essa altura aqui, exatamente. Baixa essa altura. Inclusive, vamos chamar de H, vai! H de altura, esse pedacinho aqui de H. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E esse é 60, e esse pequitinho aqui em cima, só pode ser 30 graus. Tranquilidade? Tranquilidade. Bom, o que mais que eu posso tirar daqui? Ah, você lembra do triângulo 30-60? Se você não lembra, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, que é do exercício anterior, tá? Lá eu explico um pouco mais do truque do 30-60. Ou, se não, o que eu posso fazer, ó, aplicar o seno de 30, né? Que é o cateto oposto pela hipotenusa, fazer uma relação. Eu posso aplicar, sei lá, a tangente de 60, e montar uma relação aqui com relação à trigonometria neste triângulo. Mas lembra comigo do triângulo 30-60. Olha só! Ângulo pequeno, lado pequeno, aqui vai ser x. A hipotenusa aqui, ó, 2x. E onde está o H? Vai ser o quê? x raiz de 3. Opa! Beleza? Beleza! Bom, e aí, Gessé? Calma aí, vamos trabalhar um pouco mais o exercício, ó. Eu posso também baixar essa altura. É, baixa essa altura. Inclusive, é H também, né? O mesmo x raiz de 3. Vou colocar H só, tá? H, 90 graus aqui. E esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 60 graus, né? Esse é 30, esse aqui é 60 graus. Ah, beleza! Beleza! Bom, vamos explorar um pouquinho a figura? Tudo daqui até aqui é 12. Só esse pedacinho aqui, ó, este pedacinho aqui, vale quanto? 4 centímetros. Então, deixa eu anotar aqui, ó. 4 centímetros. Beleza? Pensa comigo, então, ó. Do tudão, eu tiro o x, eu tiro o 4, vai sobrar exatamente esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Vai estar em verde, tá? Deixa eu colocar certinho aqui para você, ó. Do tudão, que era 12, eu tiro o x e eu tiro o 4. Então, de 12, eu tiro o x e eu tiro o 4. Vai me sobrar o tamanho desse segmento verde. E é quanto, ó? 12 menos 4 é 8, né? Então, isso aqui vai ser igual a 8 menos x. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Gizezinho. Esse segmento vale 8 menos x. Tá, mas e aí? Eu posso relacionar aqui. Quero que você olhe esse triângulo aqui, ó. Não é outro 30, 60? É outro 30, 60, né? Só que aqui, ó. H, aqui vai ser 2H. E aqui, esse segmento verde vai ser o quê? H raiz de 3. Olha lá, né? Associa com o outro. X, 2X, X raiz de 3. Olha aqui. H, 2H, H raiz de 3. Olha só o que eu posso falar, né? E H raiz de 3 é igual o quê? A 8 menos x, por exemplo. Nós vamos começar a trabalhar um pouquinho, né? Com essas equações aí, né? Vamos igualar. Vamos ver o que vai sair aqui desse exercício. Beleza! Vamos igualar, vai? Vamos igualar. Vou igualar aqui, ó. Vou falar que H raiz de 3 é igual a 8 menos x. Só que eu tenho o valor de H? Ah, não. Lógico que tem. Aqui o valor de H, ó. H não é igual a X raiz de 3? Olha que bonitinho que está ficando. Então, no lugar de H, eu vou colocar X raiz de 3, tá bom? Então, aqui, ó. X raiz de 3, não posso esquecer desse raiz de 3 agora, né? Vezes raiz de 3 é igual a 8 menos x. Ó, 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, aqui, ó. Eu vou ter 3X. 3X. Pega esse menos x, vai para o outro lado, vai positivo. 3X mais x. Isso aqui vai ser igual a 8. Ou seja, 4X é igual a 8. Então, eu posso já falar que X é igual a 2, né? Beleza, ó. X é igual a 2. Vamos guardar mais esse resultado aqui. Se você está entendendo, se eu estou conseguindo te ajudar, aproveita e deixe seu like aí, tá bom? Agora, vem cá, ó. O que eu vou fazer, hein? Bom, eu preciso achar, ó. Lembra? Esse segmento roxinho. Esse segmento roxinho é igual a 2X. Olha o valor do X aqui. X não é 2. Então, esse segmento roxinho, vamos colocar aqui, ó. Esse 2 vezes 2 é igual a 4. Opa, está ficando bom, hein? Está ficando bom. O que mais? Faltava esse segmento aqui, ó. Eu coloquei de laranja, amarelo. Nem lembro mais a cor. Aqui ele vale quanto? 2H. Ah, tá. Mas quanto é o H? X raiz de 3. H é X raiz de 3. Opa, então, espera aí. Vamos puxar aqui, ó. Uma outra cor. Para não ficar bagunçado, né? Então, ó. 2H. Vamos puxar aqui, tá bom? 2H. Só que H é X raiz de 3. Então, isso daqui vai ser igual a 2 vezes o X raiz de 3, tá bom? Quanto vale X? X vale 2. Então, esse lado aqui, ó, que é 2H, esse lado que vale 2H é igual a 2 vezes 2 raiz de 3, tá bom? Esse lado eu chamei de 2H, hein? Não vai passar esse 2 dividido, não. O lado inteiro vale 2H, tá? Para não te confundir, você pode até falar, ó, que 2H é M, tá bom? Para não te confundir. Então, você coloca aqui M é igual a 2 vezes 2, 4, né? 4 raiz de 3. Entendeu essa passagem? Espera que sim, tá? E agora? Acabou o exercício. Basta eu somar o 12 mais o 4 aqui de cima, mais esse 4 aqui, ó, que é do lado roxinho, mais o M, né? Que é 4 raiz de 3. Tudo bem? Tudo bem. Qualquer coisa que você deixe no seu comentário, tá? O símbolo do perímetro, pessoal, é esse aqui, ó, é um símbolo, ó, é um 2 com um Pzinho, assim, ó, perímetro, que é a soma dos lados, tá? Então, vai ser 12 mais 4, mais o outro 4, mais o 4 raiz de 3, tá? Tá legal? Tá legal. Então, o perímetro vai ser 12, 12 com 8, né? Que aqui dá 8. 12 com 8 vai dar 20. 20 mais o 4 raiz de 3. Observe que já tem a alternativa, né? Ó, 20 mais 4 raiz de 3, ó. Tá bem aqui pertinho da gente, ó. É a alternativa E. Espero que você tenha entendido todas as passagens. Se isso aconteceu, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto? E vamos que vamos! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau Obrigado.